Urubu A seio do nosso mundo Nasce branco, vomita-se a gente vê E depois fica de luto E Getúlio também bota o seu luto Cada dia que se passa no coração E é tão cheio de urubus Como o céu desse sertão Faz a limpeza das coisas, Urubu Das coisas que começam a se acabar Sargento Getúlio não dá conta dessas coisas E vai querer o seu destino transformar Sargento Getúlio não dá conta dessas coisas E vai querer o seu destino transformar Música Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Osmice tem ambientes em Aracaju, coisas, gente a seu favor. Ei, não gosto desse serviço. Levar preso a vexame. Assim que entregar a voz-me sem Aracaju, eu assento os quatro num canto e larga essa vida de cigano. Nem que o doutor Zé Antunes me peça muito, mesmo assim, não, não, me aposento-me. Ó, Amaro, porventura onde estamos? Avise-me quando chegarmos a Curituba Velha, a Receito Cairas. Me aposento-me, arrumo uma casa em Japaratuba, que é lugar fresco e sossegado. Na beira do rio Japaratuba e fico só encostado comendo caranguejo. Assino a orelha de um par de cabra de leite e fico só encostado jogando gamão, doce de leite. Vida mansa, não sabe mais me ser. E eu, de mais de vinte mortes nas costas, mais de vinte, olhando pra mim não se diz. Mas se eu não sou um homem despachado, ainda tava lá no sertão sem nome. Mastigando semente de macunã, magro como um filho do cão. Dois trastes como possuídos, uma arruma de filhos. Um tico de comida por semana e um cavalo nofinho pra buscar as três malhadas de qualquer dono. Mais de vinte nas costas, vejo a voz me ser. É feito mulher, não se consegue lembrar de todas. A primeira é mais difícil. Mas depois a gente aprende a não olhar pra cara do infeliz, que é pra não empatar a obra. Mas eu não sou pistoleiro. Eu sou político. Não mato à toa. Às vezes tem umas coisas que a gente tem que fazer, aí só dá umas purretadas, pronto. Como quando nós fomos quebrar o jornal dos comunistas. Essa quebra não foi encomendada. Mas o jornal apurrinhava o chefe de modo que um dia pegou fogo. E não tinha água no corpo de bombeiro. Não sobrou nem um tição pra acender meu libertino. Foi o fim dos udenistas comunistas. Gente morfina. Embora apreciei uma perturbação. Oh, estrada da moléstia. E eu que pensei que já tivesse passado o tempo de levar caminhão de eleitor pra votar pra essas bandas. Veja a voz me ser. E aí O que é o Jatul? Perdemos dois eleitores lá no Baba, mas eles perderam muito mais. Mas, Sr. Getúlio, o senhor desse jeito não vai deixar ninguém mais vivo no Estado do Sergipe? O danista safado. Vosmissê, por favor, desencosta essa porta. Por favor. De fato, essa aí foi a metralhada de maneira que não abre nem a jeito de qualidade. Mas, por via das dúvidas, é bom Vosmissê desencostar, porque eu tenho a minha responsabilidade. E, olha, Vosmissê me desculpa e eu estar prosando o tempo todo. Isso é pra não dormir. Eu já nem sei mais o que eu tô falando nem o que eu tô pensando. Se em vez de lhe trazer de Paulo Afonso nessa viagem da peste... Ô, Amaro! Segura! Aguenta essa porra desse doge, senão esse pai d'égua se desmantela assim. Eu lhe passasse o aço e trouxesse a sua cabeça dentro de um bocapio, o que haverá muita satisfação em Sergipe. Tem, seu bosta? Pirobo. Pirobão sacano. Xibungo, bixiguento. Seu bosta. Tem ginásio, tem ginásio, tem ginásio, tem ginásio. Eu nunca vi ginásio da karate a ninguém. É, olha aí. Só responde a doutor, não é? No entanto, tá aí com os beijos tremendo, feito rápido na gatilha, com medo que eu lhe definho a ele. E eu dou mesmo. Sua sorte é que vão querer julgamento. Tem jornalista a seu favor. Aquilo tá um sistema. Mas por mim, não. Por mim era trancha. Cabeça no bocapio. Entregava embolhadinha. E com os papilote. Cabeça no bocapio. Amaro, me ajude a amarrar as peças nesse pé de pau. E suas necessidades, se quiser, que faça amarrado aí mesmo. E suas necessidades, se quiser, que faça amarrado aí mesmo. Meus que chovo, eu não tiro ele dali. Não gosto dele. Pode dar defluxo, pode dar o que quiser dar. Isso é cabra ruim. Primeiro, deu veneno ao cridolino no hospital, matando na horinha, quando ele já tava na beira de sair. Segundo, mandou tirar em Anfris na porta da casa dele, quando ele tava numa cadeira de vime e de pijama. Terceiro, secou Ribeirópolis, afrontou os Paraíba, botou o salo no chão e deu fim à bezerrada. Eu não gosto dele. Eu... Eu... Sr. Levaldo, sabe que o Paz-Missê teve sorte de eu não tacar o ferro na mão? Se tivesse, não trastejava. Era tonk, tonk, tonk. Tudo num buraco só. Deixe de besteira, Sr. Getúlio. Ah, pois. Acontece que tem que levar o homem pra fazenda do Nestor Franco, uns tempos. Vai me contar por quê? Os jornais tão fazendo um barulho danado. Vai chegar a força federal em Aracaju. O chefe disse na rádio que não prendeu ninguém. Pois ele não prendeu mesmo. Quem prendeu fui eu. Seu Getúlio, vamos esquecer isso. Olha, eu me retiro de volta pra Paulo Afonso e fico na Bahia. Os Missê lá pra onde quiser. E a gente esquece, tudo esfria e fica na santa paz. Vos Missê me faça um favor. Não fale. Aliás, eu podia lhe arrebentar essa sua boca com a coronha do meu fuzil. E vós Missê me fazia um grande favor se xingasse a minha mãe. Sr. Elevaldo, vamos acabar logo com isso agora aqui de uma vez. Vamos enforcar que esse teste não vale nada. A gente não vai ser que a gente vai dar um fim nesse bicho agora? Porque se vai, é bom que seja logo. Que é pra acabar com essa porriação logo de manhã cedo. Parou de rir, cabrão quento. Viu a vida, hein? Melhor dizendo, Enfocar não, que é trabalho por demasiado. E essa corda que eu tenho aí no porta-mala do carro é muito fina. Em vez de enfocar, pode lhe cortar a cabeça. E aí vai ficar um serviço pouco. Melhor dizendo, Sr. Elevaldo, vamos dar a ele sal grosso até o rim estuporar. Porque se não vier com muita água, é o que dá. Mas é bom, que aí já morre em salmoura. Não, melhor ainda. Vamos melar as partes dele com bom mel. Depois botamos um bezerrinho novo pra lamber. E vai acabando mel, vai botando mais, vai acabando mel, vai botando mais. Assim ele morre contente, dando essa gaitada que ele deu aí, não é? Ou então eu posso lhe enterrar vivo de cabeça pra baixo. Ou melhor dizendo, as duas coisas. O sal, porque foi o que ele botou na terra dos Paraíbas em Ribeirópolis. E o bezerrinho, porque foi o que ele matou, um por um. Foi ou não foi? Diz aí, seu peste. Hum, se foi. Na hora tava todo mangangão. Pois agora tu veja o que é que eu lhe faço. Sargento, melhor levar o homem pra fazenda do Nestor, que já tá avisado. E me aguarde que eu volto pra dizer que o homem cê leva o cabra de volta. Talvez até seja pro Rio, evitando as estradas. Vamos ver. Marxa soldado, cabeça de macarrão. 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 A vantagem de quem tá no poder, é judiar de quem tá por baixo. Foi assim no tempo dos reis e rainhas No tempo do louvor, nos nossos dias Porrada nos debaixo, fatura pros de cima E cada um carrega sua cena Bom dia, senhor Nestor Bom dia, sergente O senhor tem aí um bom quarto pra prender o cabra Faça-me o favor Sim, senhor Por aqui, sergente Bom dia Coitado, deve estar com fome É malvadeza, gente As mãos toda cortada da corda E o pobre nem reclama Ele parece muito fino Mas ele tem ginásio É gente grande lá em Ribeiró Isso não é coisa boa Isso não é peça que preste Pra mim é bicho, senhor Nestor Pra mim isso daí vira lubizome E se fosse por mim, eu cumpria já essa missão Sangrava logo Não vejo necessidade nenhuma De ele ficar preso naquele quarto E nas aquelas condições Se ele ficar do lado de fora Ele vai ter a mesma dificuldade pra fugir Como é que ele pode fugir dessa fazenda Passando por tanto homem com nós aqui É Acho que é melhor que ele fique de fora mesmo Já está amarrado E com ele amarrado lá no quarto Minha casa fica parecendo uma cadeia Não gosto disso Tá bom, tá bom Tá bom Tá bom Mas a amarra eu não dispenso E se ele quiser andar por aí Que ande com o laço no pescoço Isso aqui me dá uma agonia Por mim eu vou embora Assim que chegar é levá-lo e disser Pode ir Vou logo Ainda mais com o Amaro cortando tiririca Mordendo tiririca Lascando o dedo na tiririca E o peste agora no meio da sala Fazendo cumprimentos Boas tardes para todos É uma finura Como se nunca tivesse dado uma ordem de morte Como se nunca tivesse anulado uma urna Há receio que se demorar muito tempo Termina ele saindo E eu ficando Como um cachorro ruim Aqui, ó Que acha, gente? Se a gente levar o homem para Caju agora Vai ser uma apoteose de tiro Tirando o bicho do pé, seu Getúlio Não sei o que eu podia estar fazendo Com a agulha na mão e os pés para cima Só se eu quisesse costurar meus pés Não gosto do jeito dela Tenho um olhar Tchau 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 Um homem como eu Aqui, sentado, coculando terra num buraco do dedão, sabendo que não vai ter mais nada pra fazer depois. Podia ir pra lá com seu Nestor, mas eu não me dou com vaca. É um bicho burro e anda de cara baixa. Ai, meu Deus, minha gente, minha cuda, minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, meu bom Jesus de Pirapora. Mas olha, mas veja, e o que é isso, Amaro? Que peste é isso? Mulher que ver homem nessas condições? Oi, rapariga, eu tô pra ser! Eu não queria, eu vou não usar ela, eu vou não usar ela! Rapariga, eu tô pra ser! Eu não queria, eu vou não usar, eu vou não usar ela, eu vou não usar ela! Tira essa mão da frente, cabronquento. Não queria mostrar, mas mostra! Deixa ver, mostra! Eu, por mim, sangrava logo seu Nestor, mas infelizmente vai ter que esperar pra sangrar em Aracaju. Isso aí é boi de matadouro, é um animal cheio de ideias, não pode ser morto assim no meio do mato. E olha, nem sei se lá em Aracaju ele é despachado. É muito importante, isso tá um sistema, os jornais, tudo. Se eu não estou, a política tá mudando. Tá ficando uma política maricona. A moça o senhor manda pro convento de São José. Lada é pura, ela fica véia, esquecida da memória. Ou então, manda pra um convento daqueles de grade. Ela só fala pelas grades. E não vê nem ninguém, eu acho. Por mim morria, seu Amaro. Por mim não existe. Impossível matar o homem. Pode vir alguém aqui. Não suporto ninguém me tesourando. Porém vou deixar ele roncolho. Posso me ser queima? Eu nunca queimei nem ovo de bode, seu Nestor, quanto mais de... Não tem dificuldade. Também pode ser com a mão de pilão. Não precisa nem enrolar, que já tem um embrulho natural. Aí vai pilando, pilando, até esfarinhar por dentro. Aí deixa, que vai inchando e rende. O senhor precisa me escutar. Isso é um problema que pode ser explicado. Vai ficar na casa da puta que o pariu. Ah, seu Nestor. Assim vai me ser, me capo o homem antes da hora. Assim a mansa. Não vou discutir com um cara safado como você. Viu? Seu Nestor, tem que deixar o homem inteiro. A minha obrigação é entregar esse homem inteiro. inteiro daqui ele não sai. Veja se ele pensou na menina. Eu sei, eu sei. Se não é a velha Osorina dizer, ele tinha se afundado todo. E tinha feito ali uma teirinha de Natal. Mas peraí. Amar, me diga uma coisa. Batendo com a cabeça no vrido do doge... Quebra o vrido? Não. Aquilo não quebra não. Pode amassar como quebra queixo. Pode raiar um pouco, mas quebrar com uma nem duas não quebra não. É vrido safetim. Bem. Bom, eu vou dizer que ele bateu com a cara no vrido. Depois de dar uns dois tombo na estrada. E ele que diga que não foi tombo. Que é a última coisa que ele abre a boca pra dizer. O senhor tem aí um alicate. Vá apanhar pra mim, por favor. Eu vou quebrar dois dedos na frente dele. Não. Quebro dois embaixo e dois em cima. Assim fica com um buraco mais certo. Pode assobiar e soprar bem. Isso vai estrompar um pouco a sua gingiva. Mas vós vc não tem escolha. É isso ou a capação? Entendeu, seu menino? Vós vc não quer abrir um bocadinho a sua boquinha de bonina. É em peste. 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 Mandei Carmolino arrebanhar os cabras no pasto. Tenho facões, espingardas e um par de armas curtas. Pode esperar e sair pelo outro lado, depois que chegar à força. Vem força aí? Mas que peste é essa? Elevaldo não contou, mas eu acho que a política entrou pelos contrários. Mandaram buscar o homem. Pois, vamos matar esse homem e acabou-se. Eles levam, mas levam duro, seco e espichado. O senhor está fora de uniforme, sargento. Esse sargento retirou o homem lá de Paulo Afonso e se omiziou nas suas terras. E eu vim buscar o homem, o sargento e o chofer. O governo não tolera essas arbitrariedades e o homem vai. O senhor é do governo da Bahia? Por que se aborreceu porque tiraram o homem de Paulo Afonso? É porque é do governo da Bahia? Não é fato? Não. Eu sou desse governo daqui mesmo. O governo do senhor e desse sargento. Meu mesmo não. Só às vezes. Às vezes nem é. Bom, eu sou do governo que interessa. O senhor está vendo essa porteira, não está? Pois essa porteira é a porteira que vai pra minha fazenda. Que vai lá pra minha casa. E na minha casa só entra quem eu convido. E eu não convidei o senhor. Vim aqui buscar três homens. Não tenho nada com isso. E só saio com eles. Bom, eu é que não vou. Tu vá, Amaro? Eu não. Eu não estou com vontade de viajar. Olha, senhor Nestor. Não queremos mortandade. O senhor entrega os homens e eu vou embora. E fica tudo resolvido. Tudo na mais santa paz. Pois eu acho que vai ser uma festa de urubu. Posso ser. Mas se alembre que o caque é mais grosso pro bico do urubu. Roupa possa ser. Mas o cor é mais. Posso ser. Mas na companhia de um sargento corno. E um chofé pirobo. Tudo no fácil! A queira que tirou? Não! 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 Abertura Vamos. Vamos. Amor. Vamos. Las植ias nosabas. Vamos. Vamos. Tudo bem. Vamos. 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 E aí Ei! 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 Entraste. Só sabe gemir debaixo dessa mordaça. Aprenda a gente de homem. É o padre. Também sou padre. Rode dentro. Rode fora. Rode fora. Rode dentro. Rode dentro. Aqui é Getúlio, pois não? Getúlio de Acrisio Antunes. Antunes do PSD. Nestor morreu? Não, que aquilo não morre fácil. Mas está uma mortandade dos diabos lá na boa esperança. Ouça, mas você não quer me abrir essa porta para eu lhe contar tudo direitinho? Em nome de Deus. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que beleza, seu padre. Eita, que eu nunca vi uma igual a essa. Um tiro desse despeca com tudo. Não sobra nada. Eu não tenho dinheiro para escorar, não tenho dinheiro para consertar a igreja, o dinheiro mal dá para o sustento. Isso é uma peste. Desce todo mundo para rezar. Olhamos, com o Vitodéu Onipotente, Beata e Maria Semper Virgem. Oh, sargento, o que é que teve aí em alguém? Nele mesmo não teve nada, quem teve nele foi uma coisa de fora. Deixa ver, deixa ver. O que é que o senhor fez aí, sargento, virgem santa? Primeiro eu bati na boca dele para ele abrir a boca, depois ranquei dois dentes de riba, dois dentes de baixo. Foi um serviço rápido. Tá bom, tá bom. Vamos continuar rezando. E depois você me encontra. Oremos, com o Vitodéu Onipotente, Beata e Maria Semper Virgem. Calma essa boca. Alto, aqui sou eu. Beata Micael Zacanjo, Beata Micael Zacanjo, Beata Joane Baptista, Sangue de Saposte e Petra de Paulo, Omine bussante sete bipati, cuia pecaviminis, cuia pecaviminis, cuia pecaviminis, cuia pecaviminis, mea culpa, mea culpa, orare pro me, ad domino deo nostri amei. Ô, sargento, pegue o paciente. Quem? O paciente. O paciente? A Maria, você não tem mesmo a cara de paciente. Bem paciente. Doutor paciente. Senhor paciente. Oi, 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 paciente. Que caminhos São esses Que luz é essa Onde nada tem fim Onde nada tem fim Que tempo Me resta Aonde me leva Esse corredor Para a vida Para a vida Ou para o além Cada porta que se abre É uma carta É o meu destino Traçado no baralho divino É uma carta É o meu destino Traçado no baralho divino Traçado no baralho divino Traçado no baralho divino Amaro 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 Coisa mais esquisita Esse padre aí, não é, não? Hum Tem hora que ele parece que é padre Tem hora que ele parece que é É... 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 Cozinheiro Sei lá E o pior é que isso aí É gente branca É... É... Da política É... Sei lá Aqui não tem dia Amaro Ficou com o fiofó aprontado Quando viu a fraqueza do governo Chegando na fazenda de Nestor Embalada que era uma armada completa da peste, hein? Viu só? Aquilo tinha bem uma grosa de cabra macho por ali, né, Amaro? Ó Ficou com o fiofó 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 Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vós-mecer vai ter que esperar um recado que eu mandei para umas pessoas. Ou então eu vou de marcha batida para a Ilha das Flores, ou qualquer outra coisa. Não, ninguém vai para lugar nenhum. Vós-mecer vai esperar aqui até dar uma solução para esse caso. Esse caso já está com cheiro de podre mesmo. Eu nem sei bem se vós-mecer, das duas uma, ou dá um fim direto nesse cristão, louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ou então solta o homem. Porque eu acho que não vai ser possível levar ele para a capital. Há demais que temos aqui atrocidades, sargento. Dentos arrancados, violências. Os tempos estão mudados, sargento. E vós-mecer cortou a cabeça de um tenente. Eu não sei como é que isso vai ser. Que fosse de um capo, de um soldado, vá lá, vá lá. Agora, cortar a cabeça de um oficial mesmo no aceso, para mim isso é maluquice, maluquice. Desce umas porradas bem dada. Desce umas porradas bem dada. Vá lá. Cortar a cabeça não. A cabeça é demais, sargento. É, tem muitas cabeças nesse mundo de meu Deus. O tenente me chamou de colo do seu padre. De modo que era ele ou eu. Devia ter cortado mesmo. Eu nem sei porque eu falo assim. Acontece, sargento, que a situação virou. E a Nacajú está uma novidade. Eu não sei se vai poder levar o homem para lá, não. Está todo mundo comentando. Rádio, jornal. Ouvi dizer que vós-mecer chegando lá com o homem, vão soltar o homem e vão encher o couro. E eu não sei se Antunes possa lhe sustentar. Ah, isso não. Se Antunes não pode me sustentar, quem é que pode me sustentar? Não sei. Eu não sei. Não sei. Sargento, por que vós-mecer não some? Sumi. Sumi? Eu sumi? Mas como é que eu posso sumir, se primeiro sou eu e estou aí me vendo sempre? Eu não posso sumir de mim. Se eu estou aí sempre? Não. Eu não posso sumir nunca que eu posso. Quem some é os outros. A gente nunca. E o chefe mandou buscar isso aí. E eu fui. E peguei. E trouxe. E amancei. E agora mesmo que o chefe me diga a mim que já não pode mais me sustentar, eu vou entregar ele lá. Vou entregar. E digo, era pra pegar o bicho, eu peguei. E digo, ordem cumprida. A que eu vou entregar esse lixo em Aracaju. Nem que pra isso eu me estupore todo. E quero saber qual é o macho lá de Aracaju que vai me dizer pra mim que eu não posso fazer isso. Porque eu sou Getúlio Santos Bezerra. Igual a mim ainda não nasceu nenhum. Porque eu não tenho medo de lubizomio, não tenho medo de escuridão, não tenho medo de bicho, não tenho medo de alma, não tenho medo da zorra, da peste, do imperno, de coisa nenhuma. E não gosto de conversar fiado, não gosto de liberdade, não gosto de falar de mulher, e não quero que bote a mão em mim. É pra esperar? Eu espero. Mas esperar não é ficar. Eu vou levar essa peste espetado ou amarrado nesse doge até Aracaju. E chegando lá, eu digo, tá aí, trouxe lá de Paulo Afonso. E ele tá com essa boca em petição, é porque deu um cupim nos dedos da frente e caiu todo. E se eu cortei a cabeça do tenente, tá bem cortada. É, eu não sou esses machos todos, não. Vamos rezar. Setembro é tempo de arraia, mais ou menos. Como até o tempo de pinhão, e um tempo de ferrinho, e um tempo de marraio. E eu não sei como é que esses tempos aparecem, mas tem tempo de tudo. Me amaram? Já viu como é nervoso esse padre? Tá precisando de umas freiras aqui. Eita, que amanhã eu boto o pé no mundo, mas não fico aqui de jeito nenhum. Romão, joguinho de dama, mestre. Sem soprar, hein? Hoje vai ser um pouco um atrás do outro. Lava de honra, eu preferia estar na fazenda de Nestor. Pelo menos lá tinha uns boi, agia pra gente ficar falando mal. E aqui, não tenho vontade nem de fazer a minha barba. Amanhã eu vou-me embora. Ah, mas eu não fico mais aqui de jeito nenhum. Amanhã eu vou-me embora antes do sol levantar. O dojo eu não garanto. Eu não esquento ele já faz não sei quantos dias. E também tem as latas de gasolina, que eu não sei se estão secando. Gasolina se esvola com o vento. O vento e a quentura. Todo mundo sabe disso. E por aqui, não se compra nem cem réis de gasolina. Tem muita das pessoas, se você falar em gasolina, pensa que você está procurando uma pessoa de cujo esse o apelido. Eu não me responsabilizo. Depois fica todo mundo. Como é, Marcos? Essa estrovenga anda ou não anda? Anda. Anda como as pessoas, com comida. E qual é a comida de carro? Gasolina e outras delicadezas. Carro não é bicho. Não interessa. Se essa estrovenga em guiçá, a gente larga no meio da rodagem e vão até. Possa ser até melhor. Mas o fato é que amanhã cedo eu vou me embora. Antes do sol levantar. Não, não pode ser. Amanhã não pode ser. Eu recebi um recado dos olhos, vou chegar justamente amanhã para conversar. Eu acho bom ficar. Tá bom, eu fico. Mas só até amanhã. Depois eu vou me embora. Eu não sei conversar mesmo direito. Depois só devo satisfação a uma pessoa, graças a Deus. E dessa pessoa eu ainda não vi coisa nenhuma. É o chefe, sou eu. Quer dizer, eu estou aqui, sou eu. Para eu ser direito, tem que ser como chefe. Porque senão, eu era uma outra coisa. Eu estou ficando velho. Devo ter mais de 30. Eu devo até mais de 40. E já reparei uns cabelos brancos na minha barba já tem muito tempo. Eu não gosto que o mundo mude. Me dá uma agonia. Eu não consigo entender as coisas direito. Agora o Sergi Pinteiro já sabe que várias medicinas estão aqui. E que eu estou aqui. O senhor sargento matou um tenente e estrompou um destacamento. O senhor sargento cortou a cabeça de um tenente e jogou por alto. O senhor cometeu um desatino. Isso não é lei da selva? As autoridades lá na capital estão impressionadas com a violência. É. Eu não fiz mais que a minha obrigação. Não é por ser tenente que ele pode me chamar de colo. De mais era ele ou eu. De mais não fui eu que cortou a cabeça dele. Foi um cabra. Que cabra? Não sei. Isso aí eu não sei. Não deu para eu ver. Tinha muita poeira. Mal dava para enxergar meus pés. Eu não ando matando gente aí à toa. Foi um cabra safado. Onde é que já se viu cortar a cabeça de um tenente numa sexta-feira? Olha sargento. Acontece que foi um engano. E foi um engano mandar o senhor buscar o homem Paulo Afonso. Agora temos complicações. Foi o chefe que disse isso. Foi o chefe que disse. E não temos mais condições de dar cobertura. A coisa mudou. Foi o chefe que me mandou esse recado? Foi. Foi. Por que ele não veio aqui me dizer isso? Não veio porque não quer que ninguém saiba que foi mandado dele. Vem força federal, vem tudo. O senhor solta o homem e some. Eu não posso sumir. Quem some é os outros. Como é que eu posso sumir se eu sou eu? Além do mais, se vocês estão me dizendo para soltar o homem e sumir é porque eu dispôs ele e mais vocês vão me desencavar mesmo que eu esteja no inferno para me botar a culpa desse negócio. O senhor tem minha palavra de honra. Olha, o senhor pega a sua palavra de honra e fique com ela. O negócio é o seguinte. O seguinte é o seguinte. Eu vou resolver mais tarde. Os meus cês vão-se embora. Eu vou conversar com o padre. Depois eu solto o homem. Mas com vocês aqui eu não vou soltar o homem porque eu estou precisando de uma garantia. Meu santinho. Eu vou dizer uma coisa aos meus cês. Eu já vi que o vosmecê está mexendo nos seus armamentos aí. Mas agora tem uma coisinha só que eu quero dizer a você. Essa minha mão que está aqui embaixo ela não está coçando as minhas partes não. Ela está por riba de um chimite. E é um chimite bom da peste. Um chimite bom, danado. E se tu olhar para acolá tu vai ver que Amaro está ali naquela janela e com um negócio ali por trás dele. E aquilo é uma coisa boa da peste. Ele gosta demais daquilo. Não gosta não, Amaro? Vamos ter calma, sargento. Eu estou calmo. Vosmecês estão me dizendo que o chefe não quer mais saber desse negócio. Creio. Creio. E que assim sendo eu posso soltar esse homem. Mas acontece que com o vosmecês aqui eu não solto o homem. Assim que o vosmecês sair aí eu solto e vou-me embora. Tá bom. O senhor é responsável. Vamos. Levo ou não levo é isso. Talvez seja melhor sofrer a sorte da gente de qualquer jeito porque deve estar escrito. Ou é melhor brigar com tudo e acabar com tudo. Morrer é como que dormir. E dormindo é quando a gente termina as consumições. Por isso é que a gente sempre quer dormir. Só que dormir pode dar sonhos. E aí tudo fica no mesmo. Por isso é que é melhor morrer. porque não tem sonhos. Porque não tem sonhos. Quando a gente solta a alma e tudo finda. Porque a vida é cumprida demais e tem desastres. Quem aguenta a velice que vai chegando, os espotismos e as ordens falsas, a dor de corno, as demoras em tudo, as coisas que não se entende, a ingratidão quando a gente não merece. Se a gente mesmo pode se despachar até com uma faca. Ah, quem é que aguenta esse peso nessa vida que só dá suor e briga? quem aguenta quem tem medo da morte porque de lá nenhum viajante voltou. E isso é que enfraquece a vontade de morrer. E aí a gente vai suportando as coisas ruins só para não experimentar outras que a gente não conhece ainda. faça o seguinte, eu levo, levo sim. Eu nunca fui um homem de abandonar um trabalho pelo meio. Eu sei que pode me ser senhor padre da preferência que eu largasse esse troço por aí. mas você pode dizer que eu disse mas você pode dizer até que eu usei de violência. Seu padre, se um santo me descesse aqui agora e perguntasse Getúlio mas você quer morrer velho e frouxo ou assim e macho eu posso lhe garantir que eu respondia eu quero é morrer macho. Não sei. Eu não vejo graça de um outro jeito. Não. Deus me livre de eu não levar esse homem e não entregar ele lá. Aí o que é que eu ia ficar pensando de mim? Sendo que eu já tenho para pensar muito pouco e esse pouco que eu tenho vai inchando a minha cabeça e tomando conta do moco que tem lá dentro. De modo que eu lhe agradeço as orações o trabalho as bebidas as cantigas Ah e lhe agradeço se vós me se puder emprestar possa ser que eu nem volte mais aquela bichinha amaro. ele se agradou tanto dela e faz pena ele ter que se apartar. Pela mesma porta que eu entrei pela mesma porta eu saio e esteja o senhor bem. E aí A CIDADE NO BRASIL Não existe fogo onde não tem lenha. Estamos sem lenha, sargento. Vejo que andar é o que se pode fazer. Não posso andar. Não se descomprenda, hein? A CIDADE NO BRASIL Vamos, é assim. Vai não empatar quem tá com pressa. Andam atrás da gente. Dá pra sentir uns fedores olhando assim pra trás. Mas eu não quero combate. Porque o campo pode atentar. E aí eu não vou poder chegar em Aracaju com o peste. E isso, eu chego. Quero ver ninguém me pegar. Arrudei por Moribeca, sou por Malhada dos Bois, me bato até Gararu, volto pra Amparo de São Francisco, me enfio por aqui da Banha e Cumbi. Me lasco pra Feira Nova e Divina Pastora e Santa Rosa de Lima e Malhador e Rosário do Catete e Maruim. E entro em Santa Mar das Brotas e me despenco pelo Rio Abaixo e quero ver ninguém me pegar. Até que ninguém nunca viu o Sargento de Canoa ou qualquer coisa e me paro na Barra dos Coqueiros e quero ver ninguém me segurar. Chego lá e me ajeito e dou um fim nessa situação. Então se Deus que a véia comeu o macaco e o macaco saiu inteiro, quer dizer, ela botou o macaco inteiro. Ué, como é isso que esse macaco saiu inteiro? Ué, a história não diz, né? Mas é porque o bicho é muito do safado. Agora, comeu. Com duas ele saiu inteiro. Ah, pois ele saiu inteiro e cantou. Eu vi o negócio da véia. É branco, é preto e amarelo. É, mas como é isso aí? Que esse macaco saiu da canta e eu vi o negócio da véia, é branco, preto e amarelo. Diabo de macaco retado esse. Amaro, gostava de estar agora no Itacaratu, na festa de Nossa Senhora da Saúde. Mas não nós dois lá, amarelo, hein? No Piauí, no Ceará, nas Alagoas, o macaco voa. Ah, gostei dessa aí. No Piauí, no Ceará, nas Alagoas, o macaco voa. O macaco voa. Diabo de macaco retado esse. Nunca vi macaco voar, amarelo. Voa. Ele tem umas asas grandes. Uma asas de carne, feita de morcego. Aquela zazona de macaco. Eita, é uma zaza linda. Ah, quem tá contando história, potoca, lorota, que cê tá contando aí? Nunca ouvi dizer que macaco voa. Macaco não voa, né, vião? Ah, voa. No Piauí, no Ceará e nas Alagoas. Pronto. Só se for lá. Porque macaco sergipano não voa. Isso eu tenho certeza. Eu disse no Piauí, mestre. Bom, então só se for no Piauí, no Ceará, nas Alagoas. Ainda bem que era bom se passasse por aqui. Agora um desses macacos de aviação que a gente podia matar e quem sabe dá pra comer alguma coisa. Cada casa é um prato de comida Tem andu, tem carne seca e farinha Mas do jeito que o mundo correu no meu rastro Eu não devo, eu não posso confiar Vai ser duro me alcançar Pois não sou peixe Pela boca Ninguém vai me pegar Nem bem sei aonde nesse mundo direito estamos Dizer a verdade sei E sei pra onde vou As freias correm no alto da montanha Corre teio, corre cutia nos lajeiros Mas sem cachorro e carregando esse peso Fica difícil qualquer caça nós matar Vamos gente, passe sebo nas canelas Nessas horas não tem mesmo o que comer Só se for como bem de Criamaro Por aqui algum macaco a voar A luz da noite A luz da lua A luz da lua A luz da lua Tudo reflete do zinete Vem meu nego Meu coração Minha alegria Tudo reflete do zinete Você é o trem que carrega essa vida Minha locomotiva Minha locomotiva Corre da paixão Meu coração Bate Tem dias que eu não tomo banho Eu ando pelas brinhas e devo estar mesmo é com o cheiro da pega É o cheiro do homem que eu mais gosto A luz da noite A luz da lua Tudo reflete do zinete Meu coração Minha alegria Tudo reflete do zinete É um verdume Sergipe é o lugar mais verde que tem Quando está verde Porque as vezes estou rica e amarronza e entristece Mas quando está assim verde é o mais verde que tem É um verdume da fartura Pois é, luz da lua Pois é, luz da lua Olhando assim pela janela Eu podia ficar Mas Tem horas que se pode ficar Mas tem horas que não se admite É como Quando um folho tocando lhe agrada Mas tem horas que você tem a vontade da porrada no sanfoneiro É a mesma coisa Fica Faça um filho em mim Se lhe faço um filho O que é que eu estou fazendo? Estou eficando Estou cuidando mais da criação Estou criando raízes Estou ficando parado Não Não me serve Ei Quer vir comigo para o cangaço? É Não, eu sei que não tem mais cangaço Mas se tivesse, tu vinha Não vinha nada Vinha coisa nenhuma Que tu é mais mulher de botar um filho no bucho Um homem na cama E morrer de morte morrida Eu não Que nessa minha mão tem uma linha Cruzando a linha maior E que diz morte matada Mas se tivesse cangaço Bem que eu ia para o cangaço Ia botar um grande chapéu De estrelas prateadas Ia se chamar De Dragão Manjaléu Ia ser o mais terrível cangaceiro do Brasil Um maior piloto de jagunço dessa terra Antigamente eu tinha raiva de cangaceiro Isso foi ontem O Antônio O antes do antes Agora eu já não tenho mais Vem, meu Lampião Esse teu umbigo É que não me dá vontade De sair daqui O Amaro Tu não sabe o que eu faço Fico Vou ficando por aqui, não sabe Me imperno aí com ela É uma boa mulher Não uma mulher como qualquer outra Só que é das boas Amarro esse trempo aí E vou deixando Até esturricar Vou se abestalhar Faço um filho Faço dois Faço logo uma ruma de filho É uma mulher boa retarda Oh, preguiça Ontem eu disse que levava o homem Hoje eu já não sei mais O que me dá mesmo é uma moleza isso aqui Mas como é que eu posso viver assim? É como eu sempre digo Por umas horas como essa A gente pensa que o mundo para Mas não para nada, sabe? Tem uma porção de gente se mexendo por aí E eu aqui, paradão Sargento, essa porta vai ser abrida daqui a pouco E eu vou fazer um festejo Ora, temos perturbações Amarro Fareja esse homem se esbeirando Para ver não sei o que aqui dentro Cuidado, não na porta Luzinete, apanha essa moringa Se ele mexer um dedão do pé Quebra essa moringa na cabeça dele Agora, se ele apurrinhar muito Joga a querosina em cima e bota fogo Que assim ele aprende E eu que dizia que tu tem o coração mole Amaro Quem te viu, quem te vê Bem te vi Aquele deve se chamar secundinho da moleira grossa Secundinho Olha para o céu Te lembra da vaca da tua mãe Olha aquele outro, Amaro Naquenta o dedão na barriga Desse escaprichado Amorça a tua barriga, meu santinho Olha, ele vem subindo, Amaro Todo suadinho Oh, canhão Parece uma peça 19 PC É ovo na negrinha Olha aqueles outro, Amaro Aqueles dois Um pinho e um grosso queimado Aquele queimado se chama-se Chico Banana Seca Olha, ele vem numa linha de tiro Tão bonitinha Oh, parece uma galinha, galinha Amaro, agora Amaro Se não tem mais munição Apanhe uma outra dessas armas aí Amaro Olha, Luzinete Olha que acertaram Amaro É, quando você estava atirando Eu quis fechar as vistas dele Mandar buscar reforço Porque eu sei Tem só uns quatro vigiando Dentro de meia hora Esse reforço chega Chega não? Era como o seu irmão Eu acho que era E era mesmo E acho que nesse mundo Eu só tinha ele E a você Ah, essa vida é uma bosta Por que você não acaba Com esses peças de uma vez Logo e vai embora Com sua missão Só se eu fosse Um avião Ou se eu fosse um elefante É, mas ficando aí Tu também não sabe Eu sei Mas também não sei Sempre pode acontecer alguma coisa E o pior que pode acontecer É eu morrer Isso não é o pior O pior É ser pataqueiro Num engenho qualquer O pior é não ser ninguém Mas lá na casa do padre Eu vi bem Quem eu sou Ah, eu sou eu E por isso Eu vou levar Esse animal De qualquer jeito E ninguém me empata Que se me empatar Eu destruo Eu sei Por que você não acaba Com esses peças De uma vez logo Tem que acontecer Alguma coisa Já lhe disse Eu não sou avião Tem umas bombas aí Que bombas? Umas bombas do homem Que vivia mancebado Com minha irmã E trabalhava numa pedreira Aaaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Mas me cê faça dela o que quiser. Aquela força ou coisa? Aquela força que vem lá ou coisa? Eu quero entregar lá na cara dele. Quero olhar bem assim na cara dele. Que ele me olhe aqui nos meus olhos. Quero ver se ele tem coragem de falar pra mim que ele não mandou. Aí eu digo pra ele. E quem foi que o senhor mandou a Palafonso? E quem foi que o senhor mandou a Palafonso? Quem foi que numa noite, aqui mesmo, nessa sala aqui? Quem foi? Eu. Getúlio Santos Bezerra. Tomando um vermute vermelho. Posso fazer que aí ele me diga assim. Oxi, Getúlio. Você não recebeu o meu recado. Calma, Getúlio. Vamos sentar que a gente resolve essa questão. Se acalme, Getúlio. Mas aí eu pego e digo a ele. Vós-me-se não entendeu o que eu lhe falei. Vós-me-se não me entendeu. Eu lhe falei. Que aquele homem que Vós-me-se mandou a Palafonso. Aquele homem nem não fui eu. E me diga logo, o senhor mandou ou não mandou? Mandou ou não mandou? Diga logo, diga logo. Diga, diga logo. Mandou ou não mandou? Diga, seja homem. Diga. Mandei, mas a coisa não saiu conforme eu esperava. Ah, pois então eu digo. Aquele homem, aquele sujeito, aquele sujeito, nem era eu. Era um outro. Eu era ele. Agora eu sou o outro. Ah, pois. Hum. E digo ele assim. Olhando ele assim. Minhas vistas nas vistas dele assim. E me deixo lá. Amarrado e com os dentes arrancados. E com essa minha cara de carvão e cinza. E com a minha mulher de lua. Eu vou ao mundo. Porque o sol é do mundo. Aquela força, coisa, é uma fraqueza. Milhos homens, vê-se como nada. Veja, veja, veja essa água que vem de Sergipe. E a minha cara de carvão e cinza. E meu cabelo de terra. E a minha arma de fogo. Não é tudo uma coisa só. Se lhe acontecer, se jogue no chão. Possa ser que ele lhe cubra. E você, vire um pé de pau. E tu, vire um gaiamum. E vossa excelência, vire uma pedra. Quando eu entrei em Luzinete. Entrei e fiquei. Minha santa santinha na lua. Possa ser que eu chore. Eu nunca vou morrer, amaro. Eu nunca vou morrer. Eu nunca vou morrer. Macaco, oi, 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 oi. Macaco, oi, oi. No Piauí, no Ceará, na Zalagoa. O macaco, a boa. O macaco, a boa. No Piauí, no Ceará, na Zalagoa. O macaco a boa, o macaco a boa No piauí, no ceará, nas alagoas O macaco a boa, o macaco a boa No piauí, no ceará, nas alagoas O macaco a boa, o macaco a boa No piauí, no ceará, nas alagoas O macaco a boa, o macaco a boa No piauí, no ceará, nas alagoas